Seja muito bem-vindo ao canal Mesa de Debates. Eu me chamo Guilherme e vamos começar com mais uma entrevista. Hoje vão estar continuidade com aquela série que a gente fez no começo do ano para conversar com os diversos partidos do campo da esquerda para discutir o que eles pensam sobre a conjuntura nacional. Então, a gente já entrevistou vários partidos aqui e vamos estar continuidade hoje entrevistando a Rose Santos da Corrente Socialismo ou Barbárie, uma corrente interna do PSOL, para saber um pouco o que essa organização tem para contribuir para a gente aqui. Então, Rose, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Olá, Guilherme. Olá a todos que estão nos assistindo agora. É um prazer estar aqui nessa conversa. Meu nome é Rose Santos, sou da Corrente Internacional Socialismo ou Barbárie, que faz parte do PSOL, também sou do Coletivo Feministas Vermelhas, uma corrente também que está em outros países também, alguns lugares na luta pela emancipação das mulheres, e sou professora da Rede Pública Estadual e do diretório do PSOL Santo André, aqui de Santo André. Maravilha, maravilha. Então, vamos para a primeira pergunta. Rose, hoje existe uma discussão dentro da esquerda em relação à frente ampla. Inclusive, tem alguns partidos da própria direita querendo ir para o ato do dia 2. Qual que é a posição de vocês em relação a isso? Como derrotar o Bolsonaro de maneira independente desses setores? É, Guilherme, a esquerda brasileira hoje está num desafio muito grande, um momento de provação muito grande. Algumas correntes vão saber aproveitar esse momento, e outras correntes, infelizmente, vão novamente se colar ao reformismo, se colar de alguma maneira ao governismo, no caso, o PT venha fazer uma nova gestão no governo federal. Então, interpreto, basicamente, como um desafio, hoje, a esquerda... Congelou a imagem aqui, né, da Rose, e já estamos retornando. A levar a situação que nós estamos, quando nós qualificamos que o PT tem bastante participação no momento político que nós estamos, seja de setores da direita tradicional brasileira, que está tentando se reinventar, se descolar do bolsonarismo para poder apresentar aquele velho projeto da direita sangue azul. O Bolsonaro não é uma direita sangue azul ainda, né? O Bolsonaro é uma direita praticamente paramilitar mesmo, né? Então, esses sujeitos do PSDB, de partidos mais tradicionais da direita brasileira, também é um desafio de como algumas correntes, né, e alguns partidos de centro, de esquerda, vão se comportar no próximo período. Em relação ao próximo ato que você está dizendo, o ato do dia 2, agora de outubro, nós apostamos muito nesse ato. Aliás, a nossa aposta, da nossa corrente, da nossa organização, tem sido na mobilização, tem sido em como fazer cada vez atos mais massivos, em como está organizando principalmente a classe trabalhadora, a juventude e as mulheres para enfrentar o Bolsonaro. Então, nós estaremos no ato do dia 2, estamos construindo esse ato também no dia 2, mas sim um chamado amplo, né, para todos os setores que acreditam que realmente é importante derrotar o Bolsonaro antes de 2022. Por isso é um chamado amplo, mas que na nossa avaliação não se confunde com uma aliança política, né, uma aliança eleitoral, o que vem acontecendo também com alguns setores, inclusive com o pessoal, do qual eu faço parte, mas aí a gente pode discutir isso com um pouquinho mais de profundidade, se você quiser falar sobre isso. Então, nós apostamos no ato do dia 2, como um ato de frente única, né, na unidade de ação para derrotar o Bolsonaro, não numa unidade política, numa unidade programática, como a gente tem visto aí uma parcela importante da esquerda fazendo nesse momento. Você acertou a próxima pauta que eu vou colocar aqui na conversa, que é em relação à própria postura do pessoal, né, a gente acompanhou aqui o congresso do pessoal, onde a tese de não lançar uma candidatura própria venceu, né, Então, ou seja, na prática, na minha avaliação, Rose, eu avalio que o pessoal vai dar apoio político ao Lula e ao PT em 2022. Qual que é a sua avaliação que você faz em relação a esse congresso? E o que a sua corrente pensa em relação a isso? Então, Guilherme, até convido você e outros companheiros que atuam com você, companheiros independentes que estejam nos vendo agora, para acompanhar os nossos materiais, os nossos debates em relação ao pessoal, né, em relação ao partido que nós construímos e somos corrente fundadora. Nós temos um balanço bastante crítico em relação ao pessoal, desde a sua fundação, nós achamos que o pessoal é um partido revolucionário, nós achamos que o pessoal sozinho vai fazer a Revolução Brasileira, né, Então, isso é uma coisa, assim, analisar o pessoal, o que é o pessoal, qual é essa ferramenta chamada pessoal, né, e a importância que ela tem, que eu acredito que seja muita, na conjunto nacional. Então, acho que tem isso, assim, da gente, não sei se nessa entrevista a gente consegue resolver, mas a minha opinião em relação à deliberação do Congresso Nacional, que aconteceu esse final de semana em Brasília, é que, obviamente, foi uma posição equivocada, nós não temos acordo com essa posição, por esses argumentos que eu falei ainda agora para você, em acreditar que é importante apostar na mobilização, mas também como pessoalista, né, como uma membra fundadora do partido, que acredita que o pessoal pode ser uma ferramenta de atuação pela esquerda no Brasil, porque a gente acredita que o pessoal tem que ser um partido independente, né, de qualquer coisa, e é uma, é uma esquisitoria, um partido que tem parlamentares, que tem figuras públicas, que poderiam fazer um debate, agora na realidade, inclusive, né, contra o Bolsonaro, e o partido, a majoritária do partido, pela figura do presidente, do nosso partido, que se tornou novamente o presidente, o Dano Medeiros, de aprovar essa resolução, de não ter uma candidatura própria do pessoal. Então, acho que a gente pode arrancar por aí, porque um partido que atuou, né, tão fortemente quanto o governo Bolsonaro, que tem sérias críticas ao PT, né, que tem um balanço profundo do PT, agora, não lançar um nome próprio, praticamente, é declarar apoio, sim, à eleição do ex-presidente, né, do Lula. Então, a gente vê isso como um equívoco tremendo, uma oportunidade, como eu falei no começo dessa discussão, uma oportunidade que está sendo desperdiçada, porque, sim, poderíamos fazer, podemos fazer, enfim, existe uma resistência no interior do pessoal em torno disso, eu construo essa resistência de que o pessoal não pode ser um PT-PT, né, não pode ser um puxadinho do PT, como a gente escuta muitas vezes, né, e temos condições de apresentar um projeto independente. Eu, particularmente, inicialmente, eu e outros companheiros, outras organizações do pessoal, acreditamos que esse nome pode ser o Glauber Braga, né, pela atuação desse companheiro, pela fiemência que ele enfrentou o governo desde o início, seria aí, poderia ser o nome para ser um candidato do pessoal, mas, independente de qualquer candidato que venha a ser, ou candidata que venha a ser do pessoal, é um momento que nós podemos usar para discutir com a classe trabalhadora, discutir com aqueles que nos apoiam, com os simpatizantes do pessoal, de um programa realmente independente, que não seja de conciliação de classe, e que não temos nenhuma confiança no governo do PT, e, portanto, temos uma proposta para o Brasil. Infelizmente, a resolução do partido foi essa, ainda não está definida totalmente, né, em relação, porque não surgiram outros nomes ainda também, né, possíveis nomes de candidatura própria do partido. Mas nós vamos continuar fazendo oposição a essa deliberação, continuamos acreditando que o pessoal tem um programa independente e classista, de fato, para a realidade brasileira. Sim, ô, Rose, desde o ano passado, eu venho acompanhando os rumos do pessoal, ainda assim, nessa parte do tema da nossa conversa, aqui com bastante preocupação, né, algumas alianças com... nas eleições de 2020, com partidos de direita, né, cito aqui em São Paulo, né, o que foi no segundo turno, né, e agora nessa posição do... né, do pessoal nas eleições de 2022. A primeira pergunta que eu faço é por que que isso está acontecendo? E a segunda pergunta que eu faço, Rose, se eu fosse um independente e estivesse procurando um partido, eu chegaria para você te perguntar, por que que eu deveria construir o pessoal? O que que você responderia para mim? Então, Guilherme, esses fatos que você apontou aí são verdadeiros, aconteceram mesmo aqui, mesmo em Santo André, né, a direção do partido aqui, a gente fez uma eleição de consulta, de coligação, nem sequer queriam fazer essa consulta aqui em Santo André, nós exigíamos que, pelo menos, essa consulta fosse feita à base do partido, e aqui em Santo André, na oportunidade que eu fui candidata à vice-prefeita com o dono Daniel, se aprovou a coligação com a rede, né, e, enfim, são coisas que têm acontecido no partido, e que nós temos que combater, né, mesmo eu sendo contra a coligação, essa votação aconteceu, não foi majoritária, não foi assim, esmagadoramente, né, essa deliberação aqui na cidade de Santo André, mas ocorreu, um balanço que nós fizemos na época das eleições, né, o que significa se coligar com partidos de centro-direita, de direita, né, então, eu acredito que existe uma política muito parecida com o que acontece em muitos partidos de que são políticas locais, então, são políticas locais, localmente, nós podemos fazer algumas coisas, e a nível nacional, que é o que mais escandaliza na maioria das vezes, né, a nível nacional que tem mais peso, acaba tendo mais resistência de toda a base do partido, né, quando são deliberações a nível nacional, que é o que a gente está vendo agora nesse momento. Então, a nível regional acaba passando muita coisa, realmente, né, mas isso é parte de construir regionalmente o partido, né, construir regionais em que tenha realmente uma posição combativa, uma posição de luta, que tenha relação com o movimento nas cidades, né, nas regiões, para poder também regionalmente estar combatendo essas políticas, porque a burocracia, Guilherme, ela é um fenômeno que ela não é votada, né, a burocracia é um fenômeno que ela se instaura, né, nós que somos companheiros revolucionários e tal, nos vacinamos diariamente contra a burocracia, né, mas, infelizmente, em alguns casos, quando ela se instaura, ela atua, e o pessoal não é diferente disso. Então, já respondendo a sua pergunta sobre o que eu diria para um jovem ou para uma jovem que vê no pessoal uma possibilidade de se organizar ou de estar pensando em se organizar em um partido, é que venha, é que se organize no pessoal, é que procure setores que realmente fazem a crítica ao partido, né, setores que estão ligados com a luta prática, a luta cotidiana, com o movimento de mulheres, com o movimento negro, com o movimento LGBTQIA+, que faça a experiência, né, a gente tem uma juventude hoje muito desacreditada da política, né, o Bolsonaro conseguiu fazer isso no junho de 2013, né, e o próprio junho de 2013 se descartou do meio final, e a gente acaba tendo esse rebote aí antipolítica, apesar do nosso país estar extremamente politizado, hoje ninguém, é impossível não se falar de política no país, mas a questão é de qual política, e um partido é o que te oferece essa ferramenta, né, reuniões, periódicas, espaços de discussão privilegiado, então, diria que sim, que se aproxime do pessoal que se organize e procure setores setores. Tem uma congelada aqui na nossa conversa, já já. Alô? Oi? Tá me escutando, Rosa? Sim, estou te ouvindo. Tá, aqui congelou um pouquinho aí, mas tudo bem, então, dando continuidade aí a nossa conversa, você cita aí um elemento que acho que é bastante importante, né, que é a questão da burocratização, da burocracia. Como você falou de se vacinar, né, em relação à questão da burocracia, né, como, né, como se vacinar em relação a esse fenômeno, como impedir que partidos de esquerda, partidos, revolucionários se burocratizem? Como se vacinar? Bom, nós, a nossa corrente, nós temos uma discussão muito séria sobre a questão da burocracia, muito séria. Temos textos teóricos falando sobre isso, temos um balanço das revoluções do século XX, destacando esses momentos de burocratização, de companheiros, de combate, inclusive, ao espalinismo, e etc. mas o que a gente, assim, grosso modo, para colocar aqui nessa discussão, é a questão da rotatividade, né, nós temos, por exemplo, a questão das sindicais, das centrais sindicais hoje no Brasil, centrais sindicais no Brasil hoje tem direções que está 15, 20, 30 anos na direção do sindicato, né, eleição e eleição que são apenas formalidade, né, são sempre os mesmos representantes, claro, né, você não pode ser democratista também, colocar uma, né, pessoas que não foram trabalhadas, né, não foram testadas para ocupar determinados espaços de liderança ou de direção, se trata disso também, mas se trata de que um companheiro que chegue a um cargo de direção ou de uma posição de categoria, ele não pode ficar a vida inteira, porque a questão da burocracia é justamente isso, o tempo que se fica e a convicção de que aquilo não vai mudar, de que aquilo é um cenário que está conquistado, né, cristalizado. Então, o que a gente propõe para a sindicata no Brasil é a rotatividade. como ele tem que ficar no mandato, quanto tempo que se decidiu para ficar, depois ele tem que voltar para a base, né, por exemplo, eu sou professora, o sindicato das professoras, a gente tem a companheira Maria Isabel, que é do PT, uma burocrata, certo, está há muito tempo na direção do partido, companheira que fazem anos que não pega no giz, não escreve numa lousa, não olha cara a cara com aluno, com pai de aluno, com professor, não conhece a realidade escolar, não vive a realidade escolar, não recebe um salário de um professor, entende? Então, o que seria uma espécie de vacina é que essa pessoa não perca esse contato, esse contato, esse canal com a sua categoria, porque senão é a mesma situação da alienação do trabalho, você perde o sentido, a relação com aquilo e a sua cabeça, toda a sua, o seu trabalho vai ser em torno daquilo que você, não, não estou falando aqui que burocrata é bonzinho, não, isso não, só que a gente tem que entender o fenômeno e pensar realmente como combater, burocracia tem que se combater. Perfeito, agora se me permite fazer uma pergunta um pouco mais áspera para você, caso o PT ganhe e o pessoal resolva integrar o governo, a corrente socialismo ou o barbárie vai romper com o pessoal? Olha, é uma pergunta bastante capciosa essa sua, nós já rompemos com o pessoal, Guilherme, rompemos, vocês devem saber, sua organização deve saber, rompemos com o pessoal e rompemos, oi? Só um informe, eu não tenho, hoje eu não sou organizado mais em nenhum lugar. Ah, desculpa, achei que você ainda estava com os companheiros da MRT. Não, não sou do, mas da MRT. Tudo bem, nós já rompemos com o pessoal já, logo, acho que foi no terceiro congresso, alguma coisa assim, eu estava no movimento estudantil, teve alguns fatores que nos levaram a essa ruptura, de respeito ao programa inicial do partido, com a Luciana inicialmente, a Heloísa Helena defendendo contra o aborto, mesmo tendo sido uma deliberação daquele congresso pela defesa, pela legalização do aborto, a companheira ia, não só, ela pode ser contra o aborto, ela não fazer aborto, pode ser contra o direito das mulheres, mas, mais do que isso, ela foi a Atos, ia em manifestações pró-vida, junto com Mariana Silva, então, aquilo pegou muito forte na gente, na nossa escritude, nas nossas companheiras e tal, e ficou, e começamos a conversar. Logo em seguida, veio a questão da Luciana Genro, do recebimento para a campanha eleitoral da companheira da Gerdau, uma doação de uma patronal, de uma empresa, e tentamos dar a batalha política também em relação a isso, isso não poderia acontecer e o que nós recebemos de volta foi que, se fosse de empresa nacional, poderia, não poderia ser empresas multinacionais ou internacionais, né, então, todos os argumentos que naquele momento apareceu para a gente, estava ruim, continuar no partido, né, daquela maneira, e nós saímos do pessoal, atuamos muito tempo fora do pessoal, do movimento estudantivo, movimento de mulheres, e retornamos o pessoal, do pessoal, porque reidentificamos uma possibilidade de fazer um trabalho independente dentro do pessoal, já que era um partido que tinha entrado também em novas correntes, que fazia novas diversidades, e que isso era possível fazer esse diálogo. Então, o que eu te respondo? Enquanto for possível dar a batalha interna dentro do pessoal, a discussão crítica dos que o partido toma, enquanto nós estivermos ganhando aliados para isso, que é o que está acontecendo nesse momento do pessoal, né, a majoritária do partido achou que ia, aqui, por exemplo, aqui saiu também algumas coisas na cidade de Santo André e algumas cidades também que não temos acordo, né, mas, é, a burocracia do nosso partido tenta passar uma imagem de que hoje você tem 70% de uma posição fechada em relação à questão eleitoral, em relação a candidatos, em relação à aliança, isso não é verdade, isso não é verdade, se você pegar a porcentagem de votação, está muito dividida ainda, está muito dividida ainda, e isso cresce, está crescendo, hoje nós temos no pessoal o movimento entre a esquerda radical, está entrando cada vez mais correntes nesse movimento, faz parte do bloco de esquerda do pessoal, dois grandes blocos, né, bloco onde estão as correntes de esquerda e aí a gente pode, né, um bloco de esquerda e tem um bloco que é do setor majoritário, né, que aí tem justamente esse enfrentamento. Nós acreditamos que é o seguinte, é, tem muita coisa para acontecer, muita coisa realmente para acontecer e eu não posso responder com categoria essa pergunta porque isso não está dado ainda, isso não está dado e nós nem sequer discutimos isso, enfim, paro por aqui, mas até aqui temos conseguido fazer essa batalha, temos conseguido juntar mais pessoas para fazer essa batalha também, então estamos nos sentindo bastante confiantes que ainda podemos trabalhar contra esse projeto, né, existe um projeto hoje de refundação do pessoal, acho que isso é importante a gente colocar, é um projeto hoje de refundação do pessoal, né, de um pessoal mais branco, de um pessoal mais palatado, que é um pouco que houve com a eleição do Lula no primeiro mandato. sim, não sei se eu te respondi. Não, respondeu, lembrando que eu não sou mais o MRT, eu fui dessa organização, né, por muito tempo, aí saí dela, e hoje eu estou independente fazendo esse trabalho no canal. Muito bem, parabéns, viu, o importante é isso, manter na luta. Então, ô Rosi, então vamos estar continuando a nossa conversa e indo para o próximo, a próxima pauta, né, em relação à questão da terceira via, né, a gente está acompanhando aqui, né, várias discussões em torno, né, de Bolsonaro, governadores, como Dória, como Eduardo Leite, como que você vê essa discussão e como que você vê essa questão da terceira via? Então, daqui a pouco a gente vai ter a quarta via, né, que daí vai ser a Clarinha, a filha do Bolsonaro, que vai ser candidata e vai ser um bolsonarismo mais juvenil, sei lá, né, então tem várias, várias discussões, né. A questão da terceira via é essa direita que realmente quer se blanquear, né, que quer realmente se, tornar palatável, quer se tornar um pouco, se distanciar, e aí também a gente pode pegar um pouquinho o Ciro Gomes também, colocar também nesse balaio também, né, então eu acho que nós, como revolucionários, como, né, que construímos o movimento, temos que ter muito cuidado em relação a isso, por exemplo, o ato que ocorreu no dia 12, 12, né, e que teve inclusive participação de uma companheira que é figura pública do partido, inclusive do pessoal, nós qualificamos como um erro tremendo, assim, não era um ato que se poderia participar, né, é necessário, obviamente a gente sabe que para derrotar o Bolsonaro a gente precisa que a burguesia se divida, né, mas não significa que aquela burguesia ali está dividida, ela está encontrando uma forma de respirar melhor, então eu vejo como um segundo inimigo aí que nós temos que combater, né, acho que tem que dar uma, como diz o outro, dar uma paulada forte na cabeça do Bolsonaro e uma pucuvelada nessa terceira via que está vindo aí, né, e ter realmente um projeto da esquerda, da esquerda e pela esquerda, vejo basicamente assim, né, o Rose, você citou aqui a Isadora Pena, né, acho que é importante dar nomes também, né, eu não queria voltar na questão do pessoal, mas acho que agora me... Não tenho problema nenhum em responder, pode falar. Agora me fez uma questão que me deixou bastante intrigado, né, assim, em relação às próprias figuras públicas do pessoal, o que aconteceu com a Isadora, né, que contraria uma posição do próprio partido, acho que algumas vezes outros parlamentares já fizeram isso, como o ex-parlamentar do pessoal que agora está no PSB, o Marcelo Freixo. O que que acontece? Esses parlamentares podem fazer o que tem que fizer no partido sem discussão nenhuma? Não deveriam, né, não deveriam. Te dei o exemplo aí da Heloísa Helena, da própria Luciana Genro, né, não deveriam, né? Recentemente, Guilherme, eu fiz um debate com o Plínio, o Plininho, filho do Plínio, do Plínio Arruda Sampaio, e é onde eu pontuava justamente isso, né, o companheiro é bastante ácido em relação à questão da corpo sem medo, e tudo mais, diferenças que nós também temos, e eu dizia para ele, olha, como que eu identifico o eu, né? Eu acho que o problema não são dessas pessoas, entende? Eu acho que o Marcelo Freixo ter saído do pessoal não é um problema do Marcelo Freixo. John Williams ter saído daquela maneira e tal, também não é um problema do John Williams. Posturas parece que alguns companheiros a cá, companheiros e companheiras vêm tendo, como o caso da Isa Pena, né? Não são problemas esses companheiros, porque eu não posso dar essa responsabilidade. Eles fazem parte de um partido, né? O principal, o principal errado nessa história toda é a direção do partido. A direção do partido tem que procurar meios, né, mecanismos de centralizar as suas estruturas públicas e os seus quadros. Isso não é feito. Na verdade, o que a gente vê é que são pessoas que entram no partido, saem do partido, que não têm uma relação direta com a Revolução Socialista, né, vêm de perfis muito diferentes, né, e não se consegue criar uma maneira de avançar com esses companheiros. de dizer, olha, aqui você representa um programa, um programa socialista, né, um programa que certas coisas nós não fazemos, né, alianças, aqui nós conversamos, decidimos, coisas fundamentais têm que estar de acordo com o nosso programa. Então, eu vejo como grande e responsável é a direção, né? Acho que a direção sempre é a principal responsável, né, não a base, exatamente. eu vejo dessa maneira, falta pulso nesse meu pai. É, então, você acredita que o pessoal deveria adotar, né, o centralismo democrático? Olha, eu acho que, eu acho que o aspecto do, das tendências, do direito de tendência, eu acho que ele é, já é irreversível, já hoje. Hoje você discute diversidade, sabe, diversidade de gênero, diversidade em todos os sentidos, né, da política, pluralidade, tudo mais, você também tem que discutir um partido plural, você também tem que discutir um partido que esteja aberto para ter direito à crítica, né, direito à diferença, que é o que a gente não vê em determinados partidos, que é o chamado centralismo burocrático, né, que a gente costuma falar, o centralismo burocrático, onde tem pouca, tem pouca vida e discussão, o que aconteceu, por exemplo, com o PSTU, né, na minha opinião, né, muita questão ali realmente de uma centralização excessiva de aspectos que precisavam avançar coletivamente, então, não, não é que eu defenda um pessoal com centralismo democrático, tal como a gente, como a gente conhece, né, mas que existam instâncias onde a gente consiga criar resoluções comuns que nós consigamos, né, que os nossos parlamentares falassem a língua do partido, isso é possível fazer, mesmo no partido com direito de tendência, defendo o partido de tendência, todo o pessoal por ter um partido com direito de tendência, para mim isso é importante, porque o pessoal ainda não é um partido revolucionário, então, seria uma esquizofrenia você fechar um partido que, entende, onde o programa ainda não está totalmente formulado, desse tipo, então, continua defendendo que sim, que seja com direito de tendência, mas que haja realmente democracia, porque a questão não é direito de tendência, a questão é falta de democracia, mas a democracia é real, né, democracia é de discussão realmente, por exemplo, uma companheira que faça uma coisa dessa, ela está, ela está de alguma maneira desrespeitando todos os companheiros dela, então, vale a democracia, vamos ou não nessa manifestação, né, então, acho que quando tem democracia, de fato, a gente resolve muita coisa. Certo, agora, saindo um pouco agora, de fato, da discussão da esquerda em relação, né, uma questão que perturba bastante, né, a vida dos trabalhadores, que é a questão da demissão, né, que aumentou, assim, o número consideravelmente. Eu fiz a prova do Banco Brasil semana, domingo, agora, né, e o número de inscritos na prova foi muito grande, né, e mostra, né, que a demissão tá pegando mesmo, né, qual que é o problema que vocês têm em relação a isso? Então, as demissões é um problema gravíssimo, nós entendemos hoje que, obviamente, tem a questão da vacinação, né, precisamos resolver a questão da vacinação, continuamos muito com esse enfoque do cuidado, do distanciamento, né, pra nossa classe não sofrer ainda mais, quem sabe quem tá morrendo é pobre, é, um trabalhador negro, etc, pra gente, primeira coisa, assim, são várias coisas que têm que ser feitas, né, Guilherme, primeiro a gente tem uma política econômica que não dá, primeira coisa é acabar com essa política econômica, né, tirar, pensando dentro das instituições ainda, seria tirar Paulo Guedes, todas as políticas são políticas que beneficiam o capital financeiro, beneficiam os banqueiros, beneficiam o grande empresário, né, não nem o pequeno empresário, né, nem a economia familiar, é o grande empresário, então, isso no macro, né, do ponto de vista mais inicial, com a proposta que nós temos, né, é a taxação, a taxação dos ricos, né, a taxação das grandes fortunas, isso já seria um passo importante pra tirar um pouco o gargalo, né, pra gente pensar, por exemplo, em pagar um auxílio pra essas pessoas que realmente estão sendo vítimas não só da falta de trabalho, mas estão sendo, porque uma coisa é a falta de trabalho, outra coisa é a falta de postos de trabalho, nós temos um problema que sim, tem o fechamento de postos de trabalho, e nesse cenário, Guilherme, é muito complicado, porque se nós, esquerda, ficarmos gritando, mais emprego, mais emprego, mais emprego, quando não existem esses empregos, a gente também não dialoga com outros setores da sociedade, né, com mudar a matriz produtora, por exemplo, no nosso país, então, é uma discussão muito profunda mesmo, a gente tem que discutir como atender trabalhadores que ficaram desempregados, que precisam continuar atendo, tem família, precisam, precisam ter uma renda mensal, precisam ter uma entrada mensal, estão no aluguel, enfim, precisam, precisam viver, então, na minha avaliação, a questão da taxação das grandes fortunas, inicialmente, né, poderia ajudar a diminuir um pouco esse gargalo e discutir, né, novas, novas, nova formação de trabalho, discutir a matriz, por exemplo, rodoviária no nosso país, por exemplo, né, a gente tem um programa de desemprego no Brasil também, porque você tem um trabalhador dentro de um caminhão levando não sei quantos milhões, milhões em matéria-prima, sozinho, entende? Então, isso, como que a gente poderia criar mais postos de trabalho nesse cenário, né, o transporte, a questão do cooperativismo, pensar em formas de cooperativas, né, nós no pessoal temos, junto com os companheiros do MTST, temos a política da solidariedade, insistir na solidariedade entre a classe, cozinhas solidárias, né, campanha, mas a gente sabe que isso não basta, não podemos, né, ficar enxugando gelo, enfim, tem algumas coisas que nós, enquanto esquerda, podemos apresentar como proposta, né, mas aí é isso, para o pessoal agora fica, fica esse desafio, né, de que proposta apresentamos para acabar com esse gargalo imenso que está, que é o desemprego no Brasil, que atinge, e aí você pode pegar por setores também, né, atinge fortemente as mulheres, né, na faixa dos 30 anos, negras ou LGBTs, os jovens de 19, 25 anos também, é um setor que está sendo atingido, historicamente sendo atingido, mas está sendo atingido muito fortemente agora, né, como que a gente pode criar postos de trabalho para os jovens, readmitir, né, readmitir isso, como que a gente pode criar postos de trabalho para os jovens nesse momento, né, contratação, por exemplo, em setores de combate à pandemia, não precisamos ter tanta gente especializada, podemos contratar jovens também, para atuar também nesse, em alguns, em algumas situações de enfrentamento à pandemia, em relação às mulheres também é a mesma coisa, né, criação de mais, mais casos de abrigo de mulheres que estão em situação de violência ou desempregadas, etc., em que se possa criar oficinas de postura, várias coisas podem ser feitas para tirar esse gargalo, mas, enfim, com o Paulo Guedes como ministro da economia, fica muito difícil, né, nós precisamos realmente derrotar o Bolsonaro e derrotar esse projeto econômico, isso seria o que de imediato poderia resolver um pouco. Sim, não entendi a última parte dessa questão de contratar mais jovens para combate à pandemia, ficou meio abstrato. Não, uma ideia, inclusive, que me surgiu aqui, surgiu aqui, por exemplo, aqui em Santo André a gente vê muitos jovens, não muitos, alguns jovens trabalhando com, passando gel, entrando nos lugares, passando gel nas pessoas, entendeu? Poderia, não poderia ser, não precisava ser um estudante de biomedicina, eu perguntei para um, não, eu sou estudante de biomedicina, tá, mas não precisa ser estudante de medicina para colocar gel na mão de ninguém, poderia ser estudante de escola pública, né, poderia se pensar mais nisso, a gente tem problemas que não tem gel, álcool em gel, sei lá, na rua, as pessoas estão pegando, ter jovens nos terminais de ônibus, por exemplo, fazendo isso, com todos os cuidados, etc, por exemplo, uma ideia que surgiu aqui, Guilherme, fazendo assim, até mesmo nesse cenário de pandemia, é possível criar postos de trabalho, trabalho inicial, para poder estar atendendo minimamente essa categoria de 19 a 25 anos que está assim, é terrível, sou professora da escola pública, é impressionante, a evasão escolar agora, porque as crianças não estão tendo dinheiro para ir para a escola, entendeu? Então, coisas podem ser feitas, sabe? Inclusive, identificando esses setores que estão sendo mais prejudicados, que as mulheres, mulheres negras, mulheres em situação de violência, a juventude, pensar em criações de postos de trabalho, mais postos de trabalho, porque empresas também estão fechando, enfim, eu não quero separar a questão do desemprego com a questão do fechamento de postos de trabalho, porque com o posto de trabalho fechado, não tem onde se colocar trabalhador. Então, nós temos que discutir como criar novos trabalhos também e a redimissão, obviamente, de todos, não é? Era isso, não sei, acho que eu dei uma viajada aqui. Coisas foram aparecendo aqui. Não, sim, em relação aos sindicatos, como que você avalia a atuação dos sindicatos nessa questão e também, de uma forma geral, a organização dos trabalhadores em esse momento. Você acha que o sindicato está cumprindo o seu papel ou não? Olha, os sindicatos estão cumprindo, as grandes centrais sindicais estão cumprindo o seu papel que sempre cumpriram, do imobilismo. Essa que é a verdade. e aí cabe uma crítica importante ao próprio PT, que é o partido que dirige a maioria dessas centrais sindicais e entidades estudantis importantes, como a UNE, a UNES, por exemplo, dirige também o movimento de mulheres, dirige parte do movimento negro. Então, cada qual tem a sua responsabilidade. A grande responsabilidade nesse momento do imobilismo no Brasil é do PT, é do PT, porque todas as apostas estão para 2022 para a Elígia Lula. Então, a questão dos sindicatos, na minha opinião, é um problema gravíssimo, muito grave, é impressionante. Você deve, não sei se você sabe, eu morei fora um tempo, morei na Argentina um tempo, e é impressionante a importância que as centrais sindicais cumprem lá na realidade, de presidente sentar com os sindicalistas, sentar com os trabalhadores para, sim, vamos ver o que vai fazer aqui, enfim, dentro dos seus limites, os trabalhadores lá conseguem muito mais conquistas através dos seus organismos de organização. E no Brasil isso não ocorre, até brinco, o sindicalismo no Brasil tem que ser estudado, tem que ser estudado, porque é um serviço para o sindicalismo mundial. Então, nós sempre fazemos exigência dos sindicatos para mobilizarem, para estarem realmente construindo, de fato, uma greve geral, que é o que a gente realmente precisa, que é uma greve geral forte de todas as categorias para poder atingir as forças produtivas nesse país, que é o que realmente vai trazer alguma coisa, alguma margem de negociação para a gente. Então, os sindicatos é isso, imobilismo total, estamos fazendo mais chamada agora do dia 2, os sindicatos mobilizarem suas categorias e essa luta de mobilizar a categoria e atuar nesse setor, de ver como atuar. Sim, e a questão da vacina, como que você avalia a questão da vacinação no Brasil e qual que é o programa que o socialismo barbáreo tem fim? Primeiro, a questão da vacinação, é triste a gente pensar que a questão da vacinação no Brasil é um fato recente, né? A gente teve muita amorosidade por parte do governo, proposital, Toda a política foi de criar uma falsa sensação de segurança, dizer para as pessoas e para os trabalhadores que elas poderiam ficar doentes e que existiria um remédio para elas se tratarem, né? Que é o chamado medicamento precoce, está sendo bastante debatido hoje, inclusive na CPI. Então, é um fato novo para a nossa realidade, né? E hoje a gente tem apenas, a última data que eu vejo foi semana passada, 38% apenas da nossa população vacinada com a segunda dose. Muito, muito, muito aquém do que já existe em outros países, né? Países vizinhos ao nosso, já discutindo reabertura, como é o caso da Argentina, né? Reabertura total. E nós ficamos realmente para trás nesse processo por causa do governo Bolsonaro, que preferiu realmente manter a narrativa negacionista e privilegiar laboratórios ligados a esses medicamentos, né? Como saída para se pensar numa imunização completa, a gente não ter uma terceira, uma quarta, um quarto repique aí de outra cepa, inclusive, do vírus, a gente só vai fazer isso com vacinação, né? Esse é um fato, com vacinação, tanto que saiu um dado hoje de que se nós tivéssemos começado a vacinação antes, né? Nós não teríamos tido, provavelmente, nós não teríamos tido a segunda, a segunda cepa do vírus, né? E que foi fortíssima, né? E a gente não teria tido, a gente teria evitado pelo menos a metade dos mortos que nós temos hoje, vítimas fatais. então, a coisa é muito séria, assim, embarga a voz até para falar, porque é muito difícil saber que pessoas morreram porque não conseguiram esperar a boa vontade do governo, né? Pessoas morreram porque acreditaram que podiam se contaminar, que existia um remédio, que ela ia tomar e que ela ia ficar bem, né? Então, isso é um crime tremendo, assim, que nós não podemos esquecer, a luta pela vacina tem que ser a luta por justiça. Vacina e justiça, vacina e justiça, Bolsonaro na cadeia, é isso, assim, todo esse governo, toda essa quadrilha. Mas, para resolver, realmente, aqui no Brasil, a gente não tem uma terceira cepa, né? O que a gente precisa é da quebra das patentes. Esse é um fato muito importante porque hoje a gente tem um lobby em relação às vacinas, hoje a gente tem laboratórios que estão realmente lucrando com isso, né? A gente tem fraudes, a gente teve aqui no começo do Brasil gente que estava fingindo que estava aplicando a injeção, não estava aplicando a injeção, a gente teve injeção falsa, a gente tem vacinação que não chega, pessoas que têm que ficar batendo de upa em upa para poder conseguir se vacinar, pessoas que não querem se vacinar, que acham que vão virar jacaré, etc e tal. Isso se resolveria muito facilmente, tudo isso não, mas grande parte disso se resolveria com a vacina sendo facilitada, fazendo parte da realidade, mesmo que depois de tanto tempo a gente não teve. Então, é possível ainda a gente reverter esse número de 38% e chegar aí nos 70, 80% nos próximos meses, se nós realmente tivéssemos a quebra das patentes, porque isso está sendo pago, nós estamos pagando por essas vacinas, não são de graça, então a quebra das patentes seria o que facilitaria realmente muitos governos e que todos fossem universalmente vacinados, porque por enquanto a gente vê gente saindo para vacinar lá fora, vacinando em Miami, vacinando em outros lugares, e aqui o povo trabalhador brasileiro, pobre, periférico, está sem a primeira dose ainda. Então, tem que se popularizar de fato a vacina, quebra das patentes, nós defendemos isso. Sim, você citou aqui a CPI da COVID, inclusive, acho que eu vi no seu perfil do Instagram que vai ter o depoimento da Brigante Senior, que eu até vou assistir, como que você avalia a CPI da COVID, Rose, o que está para extrair daquilo ali e quais são os seus limites? Sim, então, Guilherme, inicialmente, continuo vendo de certa maneira, chegando a mensagem aqui, eu apoiei a abertura do inquérito, a abertura da comissão de inquérito, porque naquele momento nós precisávamos de um fato institucional. A gente estava num momento em que tudo acontecia e que as notícias vinham e que era uma coisa atrás da outra e você não tinha nenhum respaldo institucional, você não tinha nenhuma resposta da justiça. que é importante, nós somos revolucionários, estamos na revolução socialista, mas nós também não podemos desacreditar ou desmerecer a palavra, mas ignorar a importância que as instituições possuem, afinal, nós estamos sob o julgo delas. Então, nós defendemos inicialmente a instauração da CPI, obviamente, com todos os limites que a CPI tem. Acho que hoje uma reflexão importante para se fazer é que o Brasil ficou mais claro ainda que o zoologismo político, então você vê um setor que é contra o Bolsonaro, que quer se diferenciar do Bolsonaro, mas não quer o impeachment. Não quer o impeachment porque o Bolsonaro pode falar coisas que, quando o Bolsonaro perder tudo, ele pode falar tudo, ele pode falar tudo, pode entregar todo mundo. Então, a gente tem um fisiologismo na política muito forte, muito, muito forte mesmo, mas, mesmo assim, dentro desse fisiologismo, se tiver algo que possa ser usado pela esquerda, nós temos que usar. Eu sou dessa opinião. Então, a CPI foi importante para poder falar o Bolsonaro é culpado. As instituições, aventarem a possibilidade de ser culpado. Então, eu defendo a abertura da CPI. Agora, a gente está nos momentos do relatório final, está sendo criado o relatório final. Em relação aos governadores do Estado, teve aquela polêmica que eu acho que foi muito mal trabalhada, muito mal trabalhada, porque o bolsonarismo, Guilherme, ele trabalha com uma narrativa que é muito efetiva. muito efetiva, que é a... Como que fala? Não é transmissão, é a... Como que fala na psicologia? Transferência. Ele trabalha com uma narrativa de transferência. Ah, você está falando que o Bolsonaro roubou, que a chatinha é crime, mas o Lula roubou. Teve crime, teve crime, nós sabemos que houve. e aí você... Ah, mas vai investigar o Bolsonaro, mas tem que investigar os Estados, porque teve corrupção nos Estados, teve corrupção nos Estados, mas o foco era o Bolsonaro, A palavra correta, a palavra correta isso. Só que isso pode se perder na medida que a gente não responsabilize setores que estão mais embaixo. Por exemplo, a questão da Prevencene. como pode o presidente de uma operadora de saúde ir numa CPI e falar que houve, sim, fraude nos laudes, e ele sair sem estar algemado? Então, assim, tem umas coisas que realmente não entram nas cabeças, não entram nas cabeças porque não é, eles não querem ser feitos dessa maneira. Então, o momento agora de fechamento do relatório é sim culpabilizar o Bolsonaro, tem vídeos, vídeos do Bolsonaro em aglomeração falando, o Bolsonaro falando que estava recebendo as matérias-primas para o Brasil começar a produzir crudoquina, da Índia, então, são elementos muito fortes, são elementos muito fortes que podem, sim, levar a castração da chapa do governo, sim. só que é isso, depende do limite do fisiologismo político que nós estamos, depende disso. Então, acho que a CPI com a combinação das ruas, da mobilização, da pressão, de exigir que haja realmente uma punição através da CPI, através das ruas, o impeachment e tudo mais que a gente dá a nosso favor, ela soma bastante, ela soma bastante. sempre trato de divulgar quem está sendo, quem está sendo, quem está depoendo na CPI, sempre trato alguns depoimentos que são mais importantes, assim, trato de divulgar, trato de pedir para as pessoas assistirem, trato de colocar hashtag nas minhas, nas minhas publicações, porque é um fato político, para aí que nós temos que aproveitar ele da melhor maneira possível e pela esquerda, assim. Beleza, maravilha, Rose, e você citou aqui, acho que é um dos temas principais que é discutido na esquerda, que é a questão do impeachment, né, mas eu tenho uma seguinte preocupação, né, eu, de fato, sou favorável que o Bolsonaro saia, né, mas impeachment, você tira o Bolsonaro e coloca o Mourão, será que a gente não está enxugando o gelo? Olha, o impeachment, ele é, ele é um instrumento político, né, impeachment, a própria questão do impeachment da Dilma, né, o golpe parlamentar da Dilma foi um instrumento extremamente politizado, politizante, inclusive, né, e ele tem seus limites constitucionais, né, que se caçaria o presidente, né, o presidente seria que entraria o segundo. Nós temos a proposta que é o seguinte, a chapa, caçação da chapa, né, então a CPI agora ela caminha nesse propósito, a CPI tem indicação de caçar a chapa, né, porque todos ao redor do presidente produziram esse genocídio que nós estamos, né, agora o impeachment em si, ele tem a sua a sua lógica interna, né, que seria isso a caçação do presidente. Em relação se seria o Mourão seria o Mourão, né, eu confundo com o Moura também, o Mourão seria um presidente melhor ou pior que o Bolsonaro, na verdade, seria tão pior igual. Essa é a questão, mas eu acho muito difícil a gente conseguir o impeachment e deixar o Mourão. Seria um contrassenso, assim, muito grande na minha opinião, não seria a mesma coisa do que foi com o Michel Temer, com a Dilma, não é a mesma coisa, porque esse governo é um governo paramilitar, então, assim, a gente, tem lá centenas de pedidos de impeachment, centenas não, dezenas de pedidos de impeachment, se sai um pedido de impeachment, a gente enfraquece o governo, se a gente tira o Bolsonaro, a gente tem condições de chamar o movimento de massas na rua para derrubar também o Mourão, para derrubar toda a chapa, ou seja, Guilherme, a impressão que a classe trabalhadora tem hoje é que algo precisa ser feito, você entende? Alguma coisa precisa ser feita no tabuleiro político, e eu vejo como uma possibilidade sim, uma possibilidade de ter uma mobilização maior em a gente caçar realmente todo o governo, mas tem essa armadilha que você está falando, óbvio, mas é muito pior a situação que nós estamos, isso é fato. Ô, Rosi, você se daqui é a caçação da chapa, né? Mas, assim, acho que é importante a gente entrar nessa conversa também, caça a chapa e o que que vem depois? Novas eleições. Novas eleições? Novas eleições, com esse caça a chapa. Mas aí você tem aquela discussão, né? Que as eleições são do campo inimigo, no campo da burguesia, como que fica? Sim. Mas a questão é, Guilherme, nós estamos dentro da sociedade burguesa, ela tem os seus próprios mecanismos, hoje, caçar a chapa do Bolsonaro, novas eleições, burguesas, tal, tudo que você está falando, o pouco tempo programático que nós, a esquerda, teríamos para poder criar um programa, para poder apresentar uma alternativa e temos que fazer e tal, 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 é luta que nós temos que fazer. É melhor do que o momento que nós estamos ou é pior? Eu acho que é um pouco isso que nós temos que pensar, sabe? De maneira pragmática e de que maneira se pode avançar mais a consciência da nossa classe. Hoje, a gente tem um Bolsonaro governando com 30%, entende? a gente sabe que ele veio de uma eleição que foi fraudada, uma eleição de fake news. Então, assim, tem que ir embora, tem que sair, entende? E se o regulamento institucional é por novas eleições, novas eleições, novas eleições, uma estatuinte, nós também temos a proposta de uma estatuinte, uma estatuinte, uma consulta, um plebiscito, por exemplo, na minha opinião, na minha opinião, eu, eu, Rose Santos, só poderia, só poderia, num cenário, assim, de, vamos supor, você falou a questão do apoio do pessoal em relação à frente amplíssima, né? Eu posso chamar frente amplíssima. eu, como indivíduo, só seria capaz de falar assim, vamos votar no Lula porque a gente não tem condição se a gente tivesse os milicos, sei lá, na porta, sabe? E o Lula se comprometesse, e uma coisa muito importante também, que o pessoal, os setores que estão defendendo nessa chamada, tem que colocar no bojo. O Lula tem que se comprometer em revogar todas as medidas do Bolsonaro. Não queremos um Bolsonaro mais branco. Entende? Todas as medidas do Bolsonaro, um plebiscito, hoje, poderia ter essa consulta, na minha opinião. Revogação de todas as políticas do governo Bolsonaro, porque nenhuma deu certo. Nenhuma atendeu o classe trabalhador, né? Revogação de todas as políticas. Aí pensamos. Aí sim estamos falando de uma alternativa, né? Por essa, por isso é toda essa, essa problemática do Lula. O Lula não pode sair candidato agora achando que a gente pode se memoriar, né? Que a classe trabalhadora perdeu a memória. Eu não atuo assim. Não atuo assim. É nem antipetismo de direita, reacionário, e nem achar que a classe trabalhadora perdeu a memória. Não dá. Você tem que falar as coisas como são. Perfeito, tá certo. É, e hoje, além das disputas entre, né, governadores e o governo federal, a gente tem a questão do STF, né? Como que você avalia essa questão do STF? Qual que é o papel do judiciário na sua opinião? Olha, Guilherme, eu fiz direito três anos, né? Fiz direito três anos e deixei pra fazer filosofia porque era realmente o que eu me identificava e tal, e a docência era, me completa. Eu lembro na época da faculdade quando a gente tinha praticamente uma lavagem cerebral pra defender todas essas instituições, né? Como legítimas e como coisas que não podem ser mexidas, que não podem ser tocadas, né? A questão do STF envolve uma questão muito profunda de, da ciência política mesmo, né? Qual que é a importância pra vida em sociedade, pra um Estado, né? De uma instância que define o que é a justiça. Porque, basicamente, é isso, né? O STF é uma instituição que, ela está acima do poder presidencial, né? está acima do poder presidencial. Tem limitações, tem trâmites a serem feitos, mas ela está acima, né? A gente tem essa casca, por isso que realmente é chamada de casca. Então, o que é mais? É como se você pensava a os textos do Aristóteles, do Platão, da cidade ideal e tudo mais, é como se existisse um princípio filosófico de que a justiça, a justiça, que aí não se sabe muito bem o que é essa justiça, justiça pra quem, justiça como, justiça, entendo o conceito, justiça, ela tivesse ou ela teria que estar acima de todo o resto. me parece um princípio muito bonito, me parece um princípio que, de repente, poderia dar certo, né? Você tem uma coisa lá que é aquela coisa intervém quando realmente é necessário, é o que eles fizeram agora em relação ao golpe do Bolsonaro lá, que o Bolsonaro ia, mas não ia no dia 7, ia pedir desculpas e tudo mais. Então, assim, existe isso, né? Existe essa estrutura. O fato é de que justiça nós estamos falando e de que pessoas que supostamente fazem a justiça nós estamos falando. Nós estamos falando de uma casta rica, né? Que representa, a maioria dela, representa a família gelista do nosso país, né? Onde você tem uma representação de mulheres muito pequenas, onde você não tem um homossexual, por exemplo, é uma coisa assim que ela parece um anjo, um anjo sem sexo, sem nome, sem uma coisa assim como a própria justiça lá na Pindada. Só que é um problema, porque esse setor se comporta no sentido de manter as instituições tais como elas estão, inclusive a sua própria instituição. Nenhum momento ali existe uma preocupação assim, não, ganhamos muito, nosso salário é muito alto, não precisamos dessa estrutura aqui, vamos, por exemplo, pensar em investir em defensoria pública, né? Vamos fazer um debate com a sociedade para advogados populares, discutir o sistema carcelário brasileiro, essas discussões não passam por ali, não passam por ali. E aí a sociedade fica totalmente desacreditada e com razão. então se cria lá aquela história da capa, que são super, a casta, não sei o que lá. O bolsonarismo pega isso, pega isso, que são elementos reais, e vai pela direita. De você ver ao ponto da Sarah Winter, né? Lá, com tocha de fogo, fazendo imitação do Cusco, do Cusco, clã, lá na frente do STF contra o ministro, como que ele chama? Alexandre de Moraes. O Moraes lá, que, né, comandou a chacina lá de Osasco, não nos esquecemos disso, né? Ajudou a passar pano para os policiais lá da chacina de Osasco, né? Então, assim, é... Então, ele pega isso, né, o bolsonarismo, e joga isso com a sociedade, e fala assim, nós temos que acabar com tudo. Isso aí tem que acabar. É a mesma questão do SUS, né? A saúde pública não funciona, é muito ruim, tem corrupção, tem isso, tem aquilo, temos que priorizar tudo. E a gente da esquerda não conseguimos dialogar e criar realmente um discurso que seja ou de manutenção dessas estruturas, mas com aprimoramentos, né? Porque a democracia é uma ferramenta que se aprimora, a democracia, a nossa democracia não é mesmo a democracia grega ou a democracia de 50 anos atrás, ela foi se aprimorando e ela precisa se aprimorar, né? Não está dada e acabada, ela precisa se aprimorar. Então, aí a gente perde, perde esse momento de fazer essa discussão, discussões importantes no nosso país, porque a gente ignora um pouco isso, aí fica na polêmica de que não, aí a gente parece que a gente está defendendo, né? A gente está defendendo essa caça, a gente vai falar para se a gente está defendendo esses elementos que são ruins e que precisam ser combatidos. Então, eu não tenho, assim, Guilherme, uma propriedade técnica para falar para você como poderia ser, entendeu? Porque tem esses elementos que são profundos mesmo, precisamos de uma instância em que, supostamente, os seus membros não têm a relação com a política. política, por exemplo, ministro do STF não pode ser votado, não pode ser votado, na minha opinião, não pode ser votado como de maneira, de forma legislativa, sabe? Ah, candidato para cargo de ministro, sei lá, e dá outro nome, Porque se é ministro é resignado, né? É resignado, sei lá, é, presidente, sei lá, presidente do Senado, vamos, do STF, vamos votar, quem você, na minha opinião, não pode ser, na minha opinião, não pode ser, tem que ser concurso público mesmo, tem que ser concurso público, né? Mas esse concurso público, quem participa desse concurso público, quem se forma em direito no Brasil, né? Quem se forma em direito no Brasil? A classe trabalhadora, o negro, a trans, se forma em direito para poder ser juiz, para poder pensar em ocupar onde o STF? Não, né? Então, também não pode ser de maneira eletiva, né? Não pode ser de maneira eletiva, na minha opinião. Enfim, eu não tenho muitos elementos para te apontar como seria. Eu só acho que é um terreno fértil de debate que nós temos que fazer com a esquerda, contra a ultradireita e contra o próprio STF, essa estrutura que está aí. Beleza, maravilha. Você vai conseguir que expliquei. Beleza, maravilha. Agora vamos para a última pergunta, Rose, em relação à questão das lutas que estão em percurso, a gente está tendo a luta da Proguaru, em Guarulhos, outras importantes batalhas, né? Como que você avalia essas lutas e como que essas lutas podem mudar e balançar a conjuntura? Bem colocado, Guilherme, a gente tem essa luta lá em Guarulhos, da Proguaru, e a gente teve recentemente também a manifestação dos trabalhadores por aplicativo de São José dos Campos, que a gente acompanhou. Isso foi muito forte, né? Um momento, assim, em que a classe trabalhadora está realmente muito dispersa, né? Você vê um movimento que parou uma cidade, né? Não sei se pode acompanhar de perto, nós acompanhamos, parou realmente São José, São José não teve entrega, né? Foi uma greve realmente geral em São José, que está mobilizando aí a categoria em outras cidades também. Então, acho que a luta da juventude precarizada nesse momento é muito importante, ela é forte, ela tem poder, ela pode realmente se estabilizar e chamar outros setores também. Então, eu reivindico muito a luta dos companheiros empregadores de aplicativo que estão em uma luta contra gigantes, né? Gigantes, que é o próprio governo Bolsonaro e essas multinacionais que estão realmente lucrando, né? Com a nossa perda de direitos, né? A nossa precariedade no nosso país, na nossa juventude. Então, acho que essa luta é uma luta importante, é um setor radicalizado, né? Um setor jovem que está aí se colocando de pé e que pode fazer uma grande manifestação nacional, uma grande manifestação de poder nacionalmente. O que precisa realmente é construir, fortalecer, nós estamos fortalecendo isso, outros setores também. Tem muita repressão, é um setor que sofre muita repressão. Outros setores importantes também têm que se colocar nesse momento de pé, que é o movimento estudantil, movimento estudante universitário tem um papel muito importante a cumprir nesse momento, né? Desde o início da pandemia, eu sempre falei isso, né? Os jovens é os que estariam em maiores condições para lutar, porque eram, inicialmente, os menos atingidos pela pandemia, porque se colocava ali que não era um caso fatal, né? E tudo mais, que era para cuidar mais das pessoas mais idosas e com comor novidade. Saiu a juventude naquele momento, né? a gente viu que a primeira manifestação contra o governo no primeiro ano da pandemia foi a dos empregadores de aplicativo e também do movimento antifascista organizada e também pelas torcidas, né? De futebol. Então, a juventude, ela tem um peso muito, muito importante. Você tem muita esperança de que a juventude agora que está se vacinando, né? Eu estou muito feliz de ver, assim, alunos meus que já estão se vacinando chegar numa sala e estão todos vacinados. Então, acho que isso é um sinal bom, um sinal bom de que a gente pode estar realmente dando um caldo aí para a luta hoje nesse momento. O movimento de mulheres também é muito importante, na minha opinião, está apático nesse momento, né? É um governo que atacou muito fortemente as mulheres, bem atacando, aumenta a violência, né? O desemprego das mulheres nesse momento também. Então, acho que tem que se colocar mais com mais demência enquanto o movimento de mulheres, sabe? Acho que falta uma manifestação de mulheres, obviamente, ou com as minhas companheiras, ou com os coletivos também, estão nas lutas, né? Mas uma manifestação de mulheres indicando pautas específicas, pautas das mulheres trabalhadoras, da situação das crianças também nesse momento também, da evasão escolar, e tudo mais. eu acho que faz bastante falta. E o protagonista principal, que são os trabalhadores, né? Que é o que realmente pode definir a situação, faz muita falta, e colando aí com os setores que estão se mobilizando, pode realmente passar por cima das suas centrais burocráticas, das suas direções burocráticas, como a gente falou. porque se depender, infelizmente, dessas direções, não vai ocorrer, né? Nem o próprio Lula, né? De ser o representante aí dos trabalhadores, tem participado das manifestações, não chama as manifestações. Então, é nós por nós mesmo, é a nossa classe sentindo e indo para a rua. Dia 2 é uma data muito importante, não sei se essa entrevista vai pro ar antes do dia 2. se for, quero deixar aqui um chamado, um pedido para que todos os companheiros e companheiras participem nessa manifestação no dia 2, que levem bandeiras, que levem cartazes, para se diferenciar, inclusive, de setores lá da suposta terceira via que a gente falou aqui, que podem estar presentes nessa manifestação, devem estar presentes nessa manifestação, queremos que estejam presentes nessa manifestação, porque queremos unidade na ação, queremos unidade na luta para derrotar o Bolsonaro antes de 2022. Então, fica aí o chamado para os companheiros e as companheiras participarem, porque a gente viu no dia 7, que o dia 7, que teve aquela manifestação importante da esquerda, não foi uma manifestação massiva, mas também não foi uma manifestação insignificante. Fez com que o governo tirasse, se movimentasse, pedisse desculpas, então, realmente, é só manifestação mesmo, só sentir a força das ruas, que a gente vai emparedar esse governo. Maravilha, então, Rose, estamos chegando aqui no final de uma entrevista aí do canal Mesa de Debates, quero primeiramente agradecer por você ter aceitado o convite, são contribuições muito boas, enriquece o debate, e passo aí o pastão para você fazer as considerações finais. Bom, Guilherme, só agradecer que esse papo, na verdade, foi um papo, eu não preparei nada, tá, gente? Eu vim da escola, até pedi para atrasar um pouco para o Guilherme, vim da escola, tomei banho, já sentei aqui para conversar com vocês. Então, foi mais um papo mesmo, espero ter contribuído, espero que, fortalecido, motivado, né, as minhas falas sempre é no sentido de motivação, talvez, às vezes, a gente não agrega muito no conteúdo, mas a gente agrega também na motivação, de motivar, vamos para o dia 2, vamos participar de tudo que for contra esse governo, vamos mobilizar os nossos locais de trabalho, nossos locais de estúdio, dizer que é possível, é possível derrotar esse governo, é um governo que, é um governo fracassado, mas é um governo que governa, né, e tem aí políticas que nós precisamos derrotar, e segue a luta por vacina, segue a luta por comida no prato, vacina no braço, até os últimos instantes a gente precisa se manter firme e forte nessa luta, então, só tenho a agradecer a você, Guilherme, reforçar aí, pedido para as pessoas participarem do dia 2, participar de todas as manifestações, né, e tá aí coladinho para a esquerda, porque é assim que a gente vai sair dessa situação que nós estamos, muita fé na luta, muita fé na luta mesmo. Maravilha, então, Rosi, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado também a você que estiver nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal, né, comentem esse vídeo, comentem outros vídeos que o canal produziu, curta, né, no YouTube para poder ajudar na projeção do vídeo também, né, e também compartilhem nas redes sociais, curta a nossa página do Facebook, podcast, mesa de debate, assistir tudo um pouco, e siga a gente no Instagram. Então é isso aí, pessoal, né, muito obrigado a todos, fiquem atentos à nossa programação e até a próxima, foi! Tchau! Tchau! Tchau!